O que faz aquele alecrim dourado ele voltar para você novamente, correr atrás de você, te procurar? Às vezes você já cansou de procurar recursos, de como trazer esta pessoa para você, de como fazer com que ele voltasse para você. Mas em algum determinado tempo da sua vida você sentiu que, eis-me aqui, alecrim dourado, batendo na sua porta. Eis aí, alecrim dourado, batendo na sua porta. Por que isso acontece? Quais são os fatores que fazem com que um homem volte a procurar uma mulher novamente? O que faz, no caso, uma pessoa, que este vídeo também pode ser voltado para o sexo oposto aqui, para a mulher também procurar um homem. Por que isso acontece? Hoje você vai descobrir quais são as consequências, quais são os movimentos que fazem um homem voltar a procurar uma pessoa novamente. Eu sou Nelma Albuquerque, eu sou psicanalista clínico, eu também sou especialista em inteligência emocional. E hoje eu estou aqui para te ajudar a ter um relacionamento saudável. Olha só, quem não deseja, né? Às vezes a gente passa por tantas situações e buscamos tantos recursos para trazer novamente aquela pessoa amada e desejada por nós, para a nossa vida. Mas a gente não consegue. E aí chega um determinado momento que a gente fala assim, não, não estou afim, cansei e já deu de procurar esta criatura. E quando a gente decide dar este basta, viver a nossa vida, fazer as nossas coisas, dar uma nova oportunidade para uma outra pessoa. E quando você já sim, já está se engateando com outra pessoa, se envolvendo com outra pessoa, fazendo a sua nova história. Aparece alguém. E este alguém se chama Alecrim Durado. Por que que isso acontece? A remete no ser humano é aquela excitação do proibido, de que é mais gostoso, eu quero de volta, eu quero trazer esta pessoa, eu quero estar novamente com esta pessoa. Então quando o homem percebe-se que há uma outra pessoa ali, traz esta coisa do fruto proibido. Do fruto proibido. E quando isso vem à tona, que ele sente que você está com outra pessoa, vem o desejo à tona. E é por isso que grande maioria das vezes, quando você está já envolvida com outro homem, envolvida com alguém, a outra pessoa volta a procurar. A excitação, o desejo da conquista novamente, o desejo de estar com você novamente e de mostrar que ela tem domínio ainda sobre você e domínio sobre ela mesmo. Porque você já tem uma outra pessoa e eu preciso mostrar pro meu próprio eu que eu sou capaz de te reconquistá-la. Mediante a isso, demonstra o ego, a incapacidade de lidar com o fato de ser esquecido novamente. Essa é uma das dificuldades maiores de nós seres humanos, né? Ninguém deseja ser esquecido na face da Terra. A situação é a questão da valorização pessoal. Quando você começa a se dedicar, você nem precisa estar envolvida com ninguém. Mas quando você começa a se dedicar no teu trabalho, na sua vida pessoal, nos seus estudos, você viu que a sua vida após esse término, a sua vida ela começou a andar. E andar e muito, você cresceu. Você é uma outra pessoa, você mudou, mudou o corte do teu cabelo. Não por causa dessa pessoa, sim por causa de você. Você sentiu que você teve ânimo. Às vezes a gente fica estagnada em uma relação e você vive em função do outro. Mas neste momento você começou a olhar mais para você, a dar mais oportunidade para você, a cuidar mais de você. E essa pessoa, ela sentiu essa diferença. E quando o outro sente essa diferença, sente essa mudança repetina, uma que dá dor de cotovelo, né? Ela começa a sentir o seguinte, por que comigo ela não agia desta forma? Por que comigo ela não tinha tais comportamentos? Por que que ela não se cuidava? Às vezes a pessoa até se sentia, será se eu não era merecedora de tais tratamentos, de tantos benefícios? Não. Ela começa a se comparar assim. E quando ela sente que a sua felicidade existe também sem a presença dela, ó, dói, tá? Dói, porque ela acreditava que em algum momento você só conseguiria dar risadas, fazer as suas coisas, viver a sua vida só na presença dela. E isso é assustador. E isso machuca para alguém que tem o ego lá nas alturas. Então mediante isso, faz com que a outra pessoa, ela volte novamente a procurar por você. Ela volte novamente e atrás de você, tá? Se isso estiver acontecendo, pode sim ser por essas razões pelas quais eu acabei de citar. E para finalizar, são esses relacionamentos que você já está acostumada e você também já acostumou esta pessoa, idas e vindas. Essa pessoa, ela já sabe que ela pode sumir, ela já sabe que ela pode fazer as coisas que ela está acostumada, para aprontar, ficar com outra pessoa, fazer as festinhas. Enfim, tu tem conhecimento de tudo que este abençoado faz e você mesmo assim, você aceita todas as palhaçadas pelas quais ela tem feito com você. O relacionamento desse jeito só demonstra o quê? Demonstra que é hora de você tomar uma decisão. Demonstra que é hora de você colocar um ponto final. Que você não está pondo limites. E este limite que ele não tem que colocar, não é ele. Porque ele já sabe que ele pode sair e quando voltar, a casa vai estar aberta. Vamos colocar aqui que se você é uma dona de uma casa, você tem a tua casa e a tua casa, ela foi assaltada. Você colocou os teus produtos ali, tinha um monte de móveis, um monte de coisa e você foi roubada. Quando você percebeu que você foi roubada, o que você fez? Claro que você comprou os teus objetos, que você foi roubada, você colocou ali na tua casa novamente. Você deixou a tua casa sem segurança, você procurou meios de se proteger do ladrão. Eu tenho certeza que você procurou ajuda, procurou meio de se proteger do ladrão. Então, quando uma pessoa sai da sua vida, você tem que procurar meios de se proteger desta pessoa. E qual é o meio? Você tendo o comportamento decisivo de impor limites para esta pessoa. É uma relação doentia quando a pessoa vai e volta para a nossa vida. A gente precisa colocar um ponto final, não aceitar esses tipos de comportamentos, porque isso só machuca você e só te impede de crescer na sua vida afetiva. Porque você não dá oportunidade para uma nova pessoa entrar e ficar e vocês dois fazerem uma história diferente. Viver uma história diferente. Você está estagnada à espera de uma pessoa que não sabe o que quer e que deseja para a vida dela. Neste momento, você também não sabe o que você quer para a sua vida. É hora de você acordar e perceber o que está acontecendo com você. Eu sou Nelma Albuquerque, já aproveita e me segue aqui, faça a sua inscrição, ativa o sininho das notificações. Me segue também no Instagram, neomalbuquerqueoficial. Grande beijo para você!